O Frajola esteve na Bósnia de 19 a 27 de outubro, mundial que acontece a cada dois anos. Esse foi o primeiro mundial dele. Não subiu ao pódio, entre os primeiros colocados, mas ficou entre os 10 melhores do mundo. Foi o nono colocado. O Frajola lutou com o atleta do Azerbaijão e ganhou o certificado de participação. Fiquei muito feliz da minha participação, foi muito aprendizado. Saber que de certa forma você não tem tanto suporte, como já argumentei muitas vezes em outras matérias. E vai lá, bate de frente com os melhores e consegue trazer um resultado aqui para nós. Atletas de mais de 60 países participaram do mundial. Quatro países da América, Canadá, México, Brasil e Estados Unidos. O Brasil ficou em 24º. Foi o destaque da América. Participou com 16 atletas. Trouxe duas medalhas de prata e três de bronze. Essa viagem foi possível graças a uma ação entre amigos. Então agradeço de coração todo mundo que ajudou, de coração mesmo. Alunos, amigos, família no geral. Isso fez com que a gente fosse lá representar. E agradeço também a Secretaria de Esportes que teve sua participação. Me ajudou no âmbito nacional. Que nem eu sempre falei da outra vez, dentro da legalidade, tem todo um trâmite me ajudando. Então agradeço de coração. E quem quiser patrocinar daqui para frente pode ajudar. Com certeza, para torcer um atleta que a gente vai estar divulgando da melhor maneira possível. Vai estar incentivando o esporte, estar ajudando o próximo. Acho que isso é importante. Agora é continuar os treinamentos para alcançar os propósitos de 2020. Ano que vem a gente não tem mundial, mas vai ter pan-americano. E tem uma grande chance de ser no Brasil. Pan-americano, eu já tive duas participações, trouxe uma prata para o Brasil. Ano passado, consegui trazer um ouro. Fiquei muito feliz, com muita batalha, ajustando os detalhes. Então ano que vem a gente vai ter pan-americano. E daí o nosso circuito nacional, brasileiro, paranaense, que a gente vai estar participando.